A gente queria saber a expectativa do seu primeiro filho no Brasil. Então a gente queria saber como é que você está sentindo, como é que trata, como é que... É muito bom pra mim ficar aqui no sol. Na Nova York, quem vem aqui agora... Eu sempre gosto de trabalhar aqui. Eu vou mais... Depois disso, eu vou aqui em cinco dias. É bom pra... Tô sentindo aqui também. Ah, tô sentindo aqui. Mas o seu pai se desfile ou é só acampar? Só acampar. Mas eu gosto muito daqui. E como já que você gosta, você sente alguma experiência de trabalhar no Brasil e em outros países? Muito diferente. A gente aqui é muito... Muito bom. Pra fora é mais... Como se fala... Sério. Que é muito, pessoal. Muito valoroso, né? Pra gente aqui, as roupas é o mais feminino pra mim. Sim. Muito. E você fala português. Fala muito bem no final. Não muito bem. Faz muito tempo que você começou a falar português. E você achou difícil de... de começar a falar, de aprender, de falar? Ah... Tem cinco anos, acho. Mas... É difícil pra mim. Eu não falo... Outro livro. Só inglês. Ah... Mas eu gosto também. Tem que aprender mais. A gente tinha que aprender. A gente tinha que aprender. E você foi o rosto pra esse texto. Como é que é seu My Angel? Como é que é essa história toda? Como é que foi pra você receber essa notícia de você ter o rosto de como um cachuchão? É... É uma coisa muito grande pra mim. É... Tem um monte de línguas em Nova York, muito lindas. Ah... Pra mim é... O maior que você faz... Não vai me ajudar a estraeira. Desculpa. Não tem problema. Ah... É bom. Tô em cima da... Enfim. Obrigada, Filipe. Obrigada a vocês. Eu sabia que tu comeu português. Eu explico tudo em inglês. Olha aqui.